Organização não-governamental Lohamutuk suzerba governo de Rússia atribuição cesta básica para o operador econômico local Cira e a âmbito plano de recuperação econômico governo labela sociedade produto necessidade básica NB, FAN e supermercado mais pessoas com os produtos local Cira NB, FAN e mercado local Cira. Pesquisadora Lohamutuk Marta da Silva Hateten, durante o surto Covid-19 foi o impacto mais para o rendimento da economia família Nian tão difícil atuação à atividade de negócio. Cesta básica é aprobada por lei, então nós precisamos de implementação. O programa de cesta básica é precisamos de produtos da agricultura. Nós precisamos de 4 vantagens de supermercado para o produtos local para o rendimento da economia estabilidade, então nós precisamos de voucher para o mercado local. Por exemplo, o mercado de supermercado o mercado tradicional, nós precisamos de cesta básica para o voucher, então nós precisamos de rendimento da agricultura. sociedade civil nos alerta para o governo ato investe em uma casa e o setor produtivo NB garante desenvolvimento sustentável para o tempo na Rucnian. A nesse setor de agricultura, turismo, educação, saúde, modernização institucional nos luta. Enquanto o decreto-lei medida apoia a família de Rússia, se a atribuição cesta básica, se festado Francisco Guterres Luolo promulga e a loro nem fula no outubro, tina nem. Querido Santos, XMN.